Oi turminha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a atividade da página 76 que diz assim O soldadinho de chuva e seus amigos soldados estavam brincando de quartel Você conhece a música marcha soldado? Vamos cantá-la e brincar de soldadinho? Depois de brincar, faça um risco no soldadinho de chuva que está atrás do pelotão E em seguida contorne o soldadinho que está à frente do pelotão Então vocês vão riscar o soldadinho que está atrás do pelotão e circular o soldadinho que está à frente do pelotão Bom, depois a gente vai fazer a atividade da página 77 que diz assim Davi foi brincar de criar novas cores Observe a imagem abaixo, agora com a ajuda da professora Entenda a sequência do antes, do durante e do depois E em seguida faça a experiência com seus amigos misturando as cores Então agora a gente vai fazer uma experiência com tinta baixa Vamos observar? Então, Domingo, agora a professora vai mostrar para vocês como é que a gente vai fazer uma experiência com mistura de tintas E daí a gente vai fazer a página 77 da apostila, né? Que fala assim sobre a gente saber a sequência do antes, do durante e do depois Antes, a tinta amarela e a tinta azul Durante, eu vou colocar as duas tintas um pouquinho dentro de um copinho plástico, tá bom? Vou botar aqui para vocês verem Eu vou botar um pouquinho de azul E vou botar um pouquinho de amarelo Tá, ó Coloquei um pouquinho do amarelo E agora eu vou colocar um pouquinho do azul Então, eu já mostrei o antes As duas tintas separadas Agora, o durante, ó O amarelo e o azul Vou misturar Certo? Tô misturando, ó E agora eu vou mostrar para vocês o depois Misturando o azul e o amarelo Olha só a cor que vai dar Vou chegar bem pertinho aí da câmera para mostrar para vocês, tá? Olha lá Olha só a cor que ficou Vendo? Será que dá para vocês verem? Ficou verde Então, quando a gente mistura O azul e o amarelo, ó Dá a cor verde Viram só que legal? Espero que vocês façam essa experiência na casa de vocês, tá bom? Ó Agora a gente vai fazer outra atividade A gente vai fazer a atividade da página 78 Que diz assim A bailarina Gabi Queria um vestido de bailarina novo Para apresentar aos amigos Um espetáculo de balé Assim que desse meia-noite Por isso, ela foi experimentar um lindo vestido azul Cole nas duas imagens Uma lentejoula na mão esquerda de Gabi Tem duas imagens aqui, ó Vocês vão olhar qual é a mãozinha esquerda da Gabi E vão colar uma lentejoula em cada uma das imagens Uma que ela está de costa e uma que ela está de frente Tá bom? Depois a gente vai fazer a atividade da página 79 Que fala assim, ó Você já aprendeu os números 1, 2 e 3 Agora vamos cantar a canção Aprendendo a contar Depois mostra o que você aprendeu Ligando a quantidade ao número A gente vai olhar aqui, ó No primeiro quadrado tem 3 brinquedos A gente vai ver qual é o número 3 E vai ligar a quantidade e vai ligar a quantidade de brinquedos ao número correto O segundo quadrado tem uma bola Então a gente vai descobrir aonde está o número 1 E vai levar a bola lá no número 1 E depois o último quadrado tem 2 brinquedos A gente vai observar qual é o número 2 E vai levar os dois brinquedos ao número 2 Tá bom? Agora para finalizar a nossa semana Nós vamos fazer a página 80 Que diz assim, ó Davi foi brincar no parque e viu a Aline, sua amiga de escola Ele quis fazer uma surpresa e foi brincar com ela Então chegou bem pertinho e disse Ah! A Aline deu um pulo e sorriu por ter encontrado o seu amigo Davi Vamos imitar Davi e falar bem alto esse som? Ah! Depois pinte as crianças brincando no parque Então a gente está aprendendo, olha só A letrinha A Quando a gente dá um grito assim Ah! Viram só que som legal? É o mesmo som da letrinha A Que a gente usa para escrever as palavrinhas Tá bom? Beijinhos, até o próximo vídeo Até a próxima semana Tchau, tchau turminha É uma música bem legal Para vocês escutarem e cantarem comigo Vamos lá? O treino maluco quando sai de Pernambuco Vai fazendo vulco-vulco até chegar no Ceará Rebola pai, mãe, filha Eu também sou da família Eu também quero rebolar O trem maluco quando sai de Pernambuco Vai fazendo vulco-vulco até chegar no Ceará Rebola, bola, você diz que dá, que dá Você diz que dá na bola, na bola você não dá Vamos? Vamos? Vamos?